E aí, tudo bem? Quer tecer? Pô, não me deixe no vácuo, né? Olha esse bobo, cara. Pega. Meu. É meu, não teu. Aí. É tudo meu, cara. Tudo meu. Olha só, tem mais aqui. Tem tantos Trunks aqui, cara. É bom ver de novo. Muito bom. Essa louca é especial, cara. Ela é especial. Tem que carregar aqui. Pra onde eu tenho que ir, cara? Pra onde eu tenho que ir, cara? Olha, mole. Chest. Chest. Ooooooolha. Que que é essa mace que eu peguei? Cadê? Gente, nós vamos... Brrrr. Brrrr. Minha massa é muito melhor. Brrrr. 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 Tem cara aqui. Eu acho que eu tô voltando. Provavelmente. Caralho. Tá legal aí? Tá carregando bonitinho? Só tô pegando tudo que eu tô encontrando ali. Cadê a saída? Da... Uou! Da onde tu saiu? Aí. Desce. Puxa. Puxa. Aí não é o melhor lugar pra se ficar. Aí realmente não é o melhor lugar pra se ficar. Realmente. Tu... Tu imaginaria que ela ia ter aprendido a lição as primeiras três vezes e não ia ficar parada de pé aí. Mas não. Não. Tá gostoso. Não. Tá bom. Tá bom. Tá legal. Tá divertido. Abri esse chest. Olha. O Marco... Eu gosto de armas. Eu gosto de ser queijo. Tu fechou? Eu fechei. Muito bom. Tá sneak nele. Tá sneak nele. Droga ele me viu. Não. Como as minhas técnicas de sneaking funcionaram. Olha. Ele me avisou que tu logou. Deslogou. Outra. Outra. Massa. Como é que... Eu não encontrei tanta coisa a primeira vez. Poxa. Nossa senhora. O troço já tá levantado e a louca se machuca. Essa louca é um gênio, cara. Alguém dá um prêmio pra ela. Pra cá. Alguém veio daqui. Então eu não sei se é pra cá que eu tenho que ir. Isso não é a entrada, né? Por favor, me diz que isso não é a entrada. Ah, isso é a entrada. Não é a entrada. Toma. Dá uma porrada na cabeça. Na nuca. Yeah. Vamos fazer tudo de novo. Tá. Eu tenho que ficar na luz. Eu lembro que o cara falou que eu tenho que ficar na luz. Vamos seguir a luz. As luzes. Aqui então. Pessoas aqui, sim. Maravilha. Estou indo pro lado certo. Ah. Qual é? Deixa um pouco pros outros. Tá carregando aí. Arra! Aqui é a saída. Com licença. Olha que gordo passando. Uh. E flint. Eu posso fazer flint em steel. Isso não é Minecraft? A louca pegou tudo. Vadia pegou tudo. Ah, ela não pegou esse aqui. Arra! É a terceira dessas que eu encontro, cara. É a terceira dessas que eu encontro. Ou talvez seja uma staff. Lightning staff. Talvez não seja. Iron Maple Infernal staff. Olha aquelas que tu encontrou. É, eu não encontrei. Três coisas parecidas. Sei lá. Drippings! Oba! Outdoor drippings. Sobe. Sobe. Isso. Maravilha. Agora, vamos esperar o teu jogo, Gabriel. Oi. Cara, porque a gente viu um monte de player. Eu não entendi isso. Eu vou pra cidade e daí eu te espero lá. Vamos fazer o ritual. Eu entendo. Boa sorte. O profeta tá ali dentro. Aquele cara que falou com a gente. É legal. É legal ali. Gente boa. Anti-Alizing 1. Anti-Alizing 1. Eu queria que funcionasse o jogo. Não, eu não queria. O que a gente faz mesmo? Tira as bordas. Quer dizer, põe embora os bonitinhos. Ah, é. Tira o serrilhamento, né? Eu nunca lembro o que essas coisas fazem. O profeta pode ser livre! Sim! O pior deles é o Vertical 5, eu acho. Fode todo o jogo. Oh! 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 Que delícia! Oh! Agora ela tá lá dentro. E o profeta tá aqui fora. E o profeta. Obrigado aos divinos que você está seguro. Há esse lugar. O que é possível. Com esse nome, é o que eu disse. Os anchores são daedricks. Sim! Vamo embora. Vamo embora tio. Tio Zera. Vamos sair daqui. Tá, a história é tipo... Um culto te sacrificou. Pro Molagbao. E daí tu tá nesse lugar. Todo mundo que tá aqui foi sacrificado por esse culto. E daí esse cara vai te ajudar a escapar daqui e a te reviver. Tá aí... Vai ter tipo aquelas terras do Skyrim, assim? Não sei. Mas vamo ver. Ia ser legal. A primeira vez... Eu não sei se eu vou aparecer no mesmo lugar que antes. Mas a primeira... Eu não sei se é sempre naquele lugar que todo mundo faz spawn. Eu ia achar meio estranho se fosse. Mas... Ah, olha. Olha o Molagbao. Ah, mas eu apareci num lugar perto de Skyrim. Tá aí tipo, era uma cidade aberta e tal? Era uma vila, assim, com... Era uma área... Gigante. E aí eu tenho que lutar em foco. Get over here! Tom. Isso aí é o boss mais ridículo do que eu vi. Tu só... Ataca ele e o louco vai ficar te relando. Tom. Tom. Que luta emocionante! Ó. Tô dando de fogo. Bitch! 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 Eu dei 500 porradas na barriga dela. Tá, e agora? Vem cá, mestre. Vem cá, mestre. E aí, profeta? Aham. Sim, tô pronto. Vai, me dá meu shard. Me dá meu shard. Me dá meu shard. Oh! Charge! Charge! Vem! Give me, give me! Give me shard. Yeah! E agora? Aparece? É ou não tem nada? Vem cá. Parabéns. Vem cá! Parabéns. Vai. Vem cá cá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem cá, vai. Lutar aí, vai, vai. Vem cá vamos lá. Vem cá, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Certo. Não precisa gritar. Não precisa gritar Lá em casa era assim Não passe Vai lá, profeta Eu vou esfregar os teus ombros Enquanto tu faz isso Eu estou dentro do profeta Eu estou dentro do profeta Olha os olhos dele E a boca A dentadura dele Olha os olhinhos e a dentadura Tá, vamos embora Vamos embora Vamos para a Terminal Vamos para a Terminal Olha esse girafinha barca Olha a girafinha barca Girafinha barca Vamos ver se não vai me deslogar Eu espero que não me deslogue Descer É Deu muito isso a primeira vez Deu muito descer a primeira vez Vai 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 Essa imagenzinha de fundo é diferente Da primeira vez Então acho que eu vou aparecer Num lugar diferente Oh Foi de primeira Holy shit Eu estou num lugar diferente Oh Ei profeta Sim, nós estamos num lugar diferente Com o Bridge West Sim O jogo pode abrir Isso é bem legal Você foi apontado por uma crew de bispreens e descontadores Mas eu senti nenhuma verdadeira Isso pode servir para te ajudar E para melhor entender Nós falamos de um líder chamado Khaleel Amanhã é baixar o metin e começar a chegar de novo Tem um rato aqui Matei esse rato Nossa Sou hardcore Eu vou pegar entranhas Eu peguei as entranhas do rato, cara Olha só a porrada que eu dou nesse rato, velho Ele quica Coitado do rato Dá uma porrada no gato No rato Então eu tenho que falar com o pessoal Primeiro tem que Vamos botar Ah é, eu não tomei Eu não me ocupei Eu não ganhei uma skill? Ah, ué Cleave Sim O que mais? O que mais? O que mais? Eu ganhei um anel também Cadê o anel? Anel Jerobo aqui Olha esse anel Beleza Eu ainda to pelado Eu to peladão ainda Eu deveria estar em Fetnick Visitei o meu hospital Olha Muito bom Como podemos chegar lá Sem um cúrbio E aí? Olha isso, Lambor Aham 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 Vamos ver o jacarta Ele me lembra Jafar Mas ele é o melhor que ele é Ele seria uma grande ajuda no heist que eu tinha planejado O problema é Ele roubou Bosep Ninguém roubou Bosep Ele foi tirado... Há uma entrada do rio, sob o palácio Cuidado por caixas e outros prisioneiros Eles são todos murderers lá lá O pior céu que eu tenho Que é o que eu tenho Que é o que eu tenho Tá bonito Não, tá bonito cara Tá bonito Tá lindo esse jogo Eu acho legal que no meu computador O Skyrim roda alta A definição Esse jogo ai tem que botar tudo no mínimo Tu tentou botar numa... Tentei botar no máximo mas Tentei botar no rio mas travou Olha Olha, garrafas Bora Eu posso pegar todas as garrafas Eu quero todas as garrafas Eu só posso pegar metade alguma Aparentemente eu só posso pegar metade Estros Mkai Ok Botou num barco Aham Sim Que bonito cara Essa água Que bonita a água É Esse definitivamente é uma cidade diferente Da que eu tava antes E aí E aí Cara A tua armadura não tá carregada Agora foi Ô velho A tua armadura não carregou velho A tua armadura não carregou cara Qual é? Tanta gente cara Tanta gente E eu sou um Morick pelado Correndo pela mão Ah, um erro desconhecido aconteceu Olha que legal Olha, tu deslogou de novo Ah, tem um negócio no chat ali Aham, procurar mais de uma quest ao mesmo tempo Onde é que eu tô indo? Eu quero encontrar tipo o centro da cidade Encontrar o centro da cidade Onde o pessoal tá Daí eu fico parado lá Eu espero tu chegar Cadê o centro? Cadê o centro? Acho que é aqui Tem cara de centro isso aqui Isso aqui tá com cara de centro Oh yeah Ah, agora sim Isso aqui Isso aqui tá com cara de centro Que maravilha Vamos procurar algum gordo por aqui Não, esse cara parece que tem forma Aqui mais um Tem um outro player aqui Não, essa louca parece que tem forma também Uma louca gordinha cê foda Hum, tu não é um player Hum, tu não é um player Ah, esse cara tá meio Tá mais gordinha Esse aqui tá mais cheinho Não tanto quanto o bom e velho Geraldo Mas aí tá, tá Tá bem, tá bem Eles vão lançar no mês 4 esse jogo Abriu então Uhum Um mês 4 Isso é um cachorro? Um bode? Posso matar esse bode? Alguém se importa se... Ei, alguém se importa se eu matar esse bode? Não? Ninguém? Tá bom Eu matei Ah Bom, acho que ninguém se importa Vamos continuar por essa bela Bonita Fuck, fuck Agora eu vou esperar pra chegar